A empresa Transpotec Empilhadeiras de Blumenau é referência em vendas, manutenção e locação de equipamentos para movimentação no Brasil e também no exterior. Na semana passada, a empresa completou 20 anos. Devido a isto, o vereador Bruno Cunha entregou ao seu diretor uma moção da Câmara de Vereadores em reconhecimento ao trabalho realizado. Na oportunidade, a história da empresa foi lembrada. Em 2001, eu tive a oportunidade de entrar aqui como funcionário dessa companhia. Era uma empresa que estava disposta a encerrar suas atividades, então eu como me formei em contabilidade, eu vim para cá para fazer o encerramento. Tinha dois funcionários apenas, a gente tinha um único cliente em 2001 e me apaixonei, me identifiquei muito e tive a oportunidade de entrar como sócio no próprio ano de 2001. Então, eu entrei aqui funcionário dessa empresa e em 2001 mesmo virei sócio de uma pequena fatia. E a gente fez um trabalho gigantesco de cativar clientes, de buscar oportunidades de negócios, de entregar algo indiferencial para o mercado, nunca esquecendo o nosso envolvimento com a cidade, a nossa paixão. E em 2010, assumi 100% da direção da companhia e que fez a gente abrir portas. E hoje a gente leva a história de Blumenau para mais cinco estados e mais de dois países, levando a marca de uma marca alemã que a gente representa, que é a Stil. Hoje a gente é representante delas exclusivo para os três estados do país. São mais de 380 funcionários hoje que fazem parte da companhia. E nesses 20 anos eu acho que o nosso grande legado é sempre devolver um pouco do que a gente teve de oportunidade para tantos colaboradores ou para a nossa sociedade aqui de Blumenau. O vereador Bruno Cunha enalteceu a atuação da empresa, não só pela geração de empregos, de riqueza e renda, mas também pelas causas sociais apoiadas pela Transpotec. A gente fez questão de fazer essa homenagem pelos 20 anos, não somente pela importância econômica da empresa que é daqui, que é uma empresa que desenvolve, que gera oportunidades, mas sobretudo pelos projetos sociais que eles abraçam, projeto do paradesporto, envolvimento que a gente vê na questão da comunidade. E é muito legal quando uma empresa bate no peito, assume que sou daqui de Blumenau e eu quero fazer diferença na minha cidade. Eu acho isso incrível, eu acho que precisa sim desse reconhecimento. A gente sabe que é um gesto pequeno, um gesto simbólico, é uma folha de papel do Legislativo, com muito carinho, é verdade, mas é um ato simples, mas é um ato simples que para muitas pessoas é um reconhecimento que incentiva a continuar. E eu acho que é isso, todo mundo gosta desse reconhecimento. Eu acho que é justo a gente reconhecer, a gente elogiar mais, que também é uma campanha aqui da empresa. Eu acho que a gente tem que elogiar quem faz a diferença, as instituições que fazem a diferença na nossa comunidade. Durante a visita, o vereador Bruno Cunha falou da importância do reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas pessoas e empresas, através da moção da Câmara de Vereadores. Fica esse carinho para que eles possam, com esse gesto simbólico do Legislativo, encontrar mais força para continuar fazendo a diferença aqui, e que venham os novos desafios pelos próximos 20, 40, 60, enfim, todos os anos que vierem pela frente. Então a gente faz com muito carinho e com esse nosso critério, de realmente entregar as moções para quem, no nosso entendimento, é merecedor disso. E depois de 20 anos que se passa, de algumas ações que a gente faz e que a gente nunca espera receber nada, encontrar do Poder Legislativo aí um agradecimento, nos torna ainda mais motivado de continuar empregando, de continuar desenvolvendo aqui na cidade. Estava comentando com o Bruno agora que é aqui que a gente mantém a nossa administração, a nossa hoje menor estrutura comercial é Blumenau, mas daqui que está a nossa raiz e é aqui que a gente permanece. Então é muito importante e agradeço muito aí a Câmara.